Olá, esse é o episódio de número 9 da série Fraldas Brasileiras. Hoje eu vou falar da fralda da marca CAP, é uma fralda nacional produzida com botões importados nas perninhas, nas fraldas do modelo novo, com botões nacionais ao centro. Também tem botões nacionais nas abas, no ajuste na cintura, com botões invertidos em uma aba. São duas fileiras completas de ajuste na cintura. As abas são elásticas, tem três botões de cada lado pra fechar. Por dentro ela é feita de dry fit, de cor cinza, que não fica manchado. Na frente ela tem essa faixa de pulpo, pra não deixar o xixi vazar pela barriguinha. Esse é um dry fit muito macio, né, e que não fica mancha. É bem legal. A abertura do bolso é uma abertura grande, é fácil de colocar os absorventes lá dentro. Os elásticos da perninha são bem suaves, não marcam as coxas. E esse dry fit é um dry fit bem macio, ele tem o toque ligeiramente molhado. As abas são abas elásticas, né, como eu falei. As estampas são estampas que são position printed, né, são posicionadas pra ficar já na posição certinha. Também são feitas pela própria dona da marca, né, é bem legal. E é isso, né, uma fralda que tem uma modelagem mais estreitinha, mais cavada. E por isso, quando ela tá no menor ajuste, né, com a superposição das abas, ela fica desse tamanhinho, bem pequena. Pra bebês recém-nascidas, fica num tamanho muito bom. Daí, no segundo ajuste, já deixando a primeira fileira de botões aparentes, sem sobrepor as abas, fica desse tamanho, também pequeno, né, dá pra usar num bebezinho um pouco maior, ou até mesmo num recém-nascido, né, maior também. Já no segundo ajuste, deixando duas fileiras de botões aparentes, que é a forma que eu tô usando na minha filha hoje, ficaria desse tamanho. Na barriga tem essa opção, né, de deixar dessa largura, ou então mais larguinha, que é como eu gosto de usar com a minha filha. Daí, é, fica com esse tamanho nas perninhas, né, é uma fralda bem confortável. E, agora, com ela toda aberta, no maior ajuste, deixando fechado o botão do quadril, né, mas tem a opção de não fechar ele também, daí dá pra ficar ainda maior na cintura, né. Então, é isso. Essa é uma fralda que eu tô mostrando, que tem esses botões roxos importados na lateral, mas nem todas as fraldas são assim, né, as mais antigas, não. Agora, eu vou mostrar a fralda ao avesso, só pra mostrar o pull, é um pull nacional. Ele tem essas bolinhas aí, mesmo lavando a frio, né, ele fica com essas bolhas, mas eu não tô tendo problema de infiltração. Por dentro tem esse botão invertido no meio, na cintura, mas eu acredito que seja só pra marcar o centro mesmo. Daí, essa faixa de pull na barriguinha, ao avesso, é um pull liso, né, também tá com as bolinhas, mas eu não tô tendo problemas de filtração na barriguinha. Então, tá ótimo. As abas são abas elásticas, mas o que eu observei nessa fralda é que ela não estica tanto na lateral, na horizontal, ela estica mais na vertical. Quando eu tento esticar ela nessa direção, parece que não estica tanto. E eu não vi grande diferença no ajuste dela. Eu achei que iria ser um ajuste melhor, né, por ser abas elástica, mas essa não estica tanto. Acho que ela é de neoprene, se eu não me engano, não é de lycra. Daí, colocando os absorventes dentro do bolso, na verdade é um absorvente de metal de 8 camadas, é a forma que eu tenho usado aqui pra uso diurno. Eu tenho usado diferentes combinações com essa fralda, e todas têm funcionado, mas sempre pra uso diurno, porque eu acho que ela é um pouco estreitinha e também tem um dry fit, né, e pra uso noturno, às vezes, pode não ser tão legal. Então, eu tenho usado pra uso diurno. Como tá naquele ajuste M ou G, né, quem preferir, eu tenho que dobrar esse excesso de dry fit interno pra dentro, e daí eu fecho e coloco pra usar na minha filha. Eu vou mostrar como que eu uso nela, mas antes disso, eu queria só mostrar a diferença dos botões nacionais pros botões importadas. Na barriguinha, o ajuste é por botão nacional. Ele é mais duro, né, mais protuberante, áspero, e pode machucar o bebê, e também é mais difícil de fechar. Aí, também, ao centro, é botão nacional. Às vezes, pode arranhar a perna de quem tá segurando o bebê, a barriga de quem tá segurando o bebê. Mas, no lateral, é um botão importado, suave, bem melhor. Então, eu gostaria muito que essa fralda tivesse só botões importados, mas eu sei que é bem difícil, né, de conseguir. Então, é só mostrando a fralda já vestindo na minha filha, né, eu coloquei nesse ajuste, sobrando quatro botões na cintura, né, e dobrando um ajuste ao longo do comprimento. Mas, eu achei que ficou um pouco apertadinha. Eu não gosto de fralda assim tão apertada na barriguinha. Eu gosto que ela fique mais folgada. Tanto é que, quando a minha filha ficou sentadinha com essa fralda, eu percebi que, nas costas, mesmo tendo esse elástico mais grosso, mais confortável, ainda assim, ficaram as marquinhas do elástico, as marcas bem fortes. Eu vou mostrar agora como que ficou. Eu não gosto que deixe essas marquinhas, né, então, por isso, eu abri a fralda. Só que, quando eu abri um pouco o ajuste, ficou com esse botão hip snap, né, o botão do quadril, ficou em contato com a pele dela, que acaba marcando, né, não é tão bom. Então, assim, pra usar na minha filha, eu tenho que deixar com o hip snap desabotoado, né, dessa forma. Pra ficar bem folgadinho, do jeito que eu gosto que as fraldas fiquem, né. Aí, esse hip snap, que é um botão nacional, ele acaba ficando em contato com a pele dela. E ela tá só com 9 quilos, né. Então, pra aumentar o ajuste, não tem como, né. Esse hip snap vai acabar incomodando mesmo. Não tem jeito. Mas é isso, né. No geral, a fralda tem um ajuste muito bom. Ainda bem que tem botões importados ali na coxa, né, porque senão estariam machucando ali, quando dorme de lado. Só que, como eu deixei ela bem folgadinha, quando a minha filha começou a se movimentar, andar pra lá e pra cá, brincar, a fralda foi descendo, né. O peso dos absorventes, que já estavam com o xixi, foi descendo, ela foi se movimentando cada vez mais, e aí a fralda foi só caindo, caindo, até ficar nessa situação, né. E aí eu fui trocar ela. Então, é isso, né. Eu não consegui achar um ajuste legal pra essa fralda. Ela tem um toque seco relativamente bom, não é tão encharcado quanto outros dry fits, é um toque seco legal. Claro que não é sequinho, né, mas pra mim tá ótimo. Não infiltrou, eu já usei várias vezes, nunca infiltrou. Nessa vez eu usei com cânhamo e bumbu terry, que pra mim é a melhor combinação, né. E ficou seco na parte de trás, só ficou um pouco molhado na frente. E essa é uma forma que faz pouquíssimo volume, que eu gosto bastante de usar. E é isso, né. Não tive problema de infiltração com essa fralda, mesmo tendo aquelas bolinhas que eu mostrei. Outro dia, usando essa fralda, também só pra mostrar que o toque seco dela é legal, aí nesse dia eu usei melton, com seis camadas, envolvido com uma flecha de algodão. Também ficou bem encharcado, mas a parte de trás ficou seca, e não vazou, né. Não tive nenhum vazamento com essa fralda até hoje. Bem legal. Só pra mostrar o meu filho mais velho, que ele pediu pra vestir essa fralda só por causa da estampa de super-heróis, mas ficou bem apertada nele, porque ele já tá com quase 18 quilos, né. Então é isso que eu tinha pra falar, sobre a marca CAP. Essa é uma marca que tem apenas um ano de existência, e já evoluiu bastante, eu acredito que vai evoluir ainda mais nos próximos anos. Ela é uma fralda que, pra mim, tem uma modelagem pequena, então ela serve melhor pra bebês magrinhos, ou até pra recém-nascidos. O grande diferencial são as estampas, né, que são desenhadas à mão, pela própria dona da marca, são vetorizadas e posicionadas, né, na posição certinha, de forma que o nome da marca fique no meio do bumbum. E é isso, eu só gostaria de ver os botões importados também ao longo do ajuste na barriguinha, né, seria muito bom. E também nas abas, né, botões importados, de forma que esse hip snap não machuque a pele do bebê. Também queria que as abas fossem realmente elásticas, né. Mas, no geral, eu gostei bastante e recomendo a marca CAP. Eu espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau!